Ah, eu lembrei da história do cara que brigou com a mulher, né? O CP tá com medo de brigar com a dele. E aí o cara brigou com a mulher, que ela briga pra lá e pra cá. Aí a mulher revoltada, disse, você não vale nada. Diz, quem não vale nada é você. Ah, antes eu tivesse casado com o primeiro idiota que me apareceu. Eu disse, e por que o senhor não casou? Eu disse, casei, não casei com você, seu imbecil. Olha aí, ó. Não é mole, não.